Opa, cheguei! Vamos para mais um Quer Que Desenhe? Sensa! Show de mara! Duca! A pedido da Isadora Lima, vamos desenhar o que rolou na Revolução Industrial! Chega mais para o Quer Que Desenhe? Se você também quer que a gente desenhe suas sugestões, faça como a Isadora Lima. E comente aqui embaixo. Aproveita e clica no link da descrição para baixar o mapa que a gente vai desenhar aqui para você. Se inscreva no canal do Descomplica para ficar por dentro dos nossos vídeos, novidades e dicas. Ah, e segue a gente nas redes sociais. A gente não é a Anitta, mas está em todas. Voltando para a Revolux Show, o pioneirismo inglês foi o principal motivo para a Inglaterra se transformar em grande potência mundial, a oficina do mundo. Dentre os motivos para tal pioneirismo, está a invenção da máquina a vapor no Reino Unido. Algo essencial para o boom industrial e marcará a primeira fase deste processo. Mas nada disso teria sido possível sem dois fatores fundamentais. O primeiro, a chegada da burguesia inglesa ao poder político no século XVII. Isso fez com que o Estado adotasse uma série de medidas que beneficiaram o desenvolvimento industrial. E o segundo, os ingleses terem passado séculos acumulando riquezas com as mais diversas atividades, tipo comércio internacional, tráfico de escravos, cercamento de terras e o corso, uma prática de roubo a navios de outros países, uma espécie de pirataria em nome do Estado, entendeu? Então, tudo isso rendeu um montão de capital que os ingleses investiram na indústria. Professor, professor, e a mão de obra para a Revolução? De onde veio? Haha, atenção para esse ponto tenso. A relação entre os dois polos da produção, trabalho versus capital, operários e burgueses. Já naquela época, a burguesia gozava de algumas vantagens, em parte devido às revoluções inglesas do século XVII, que nós falamos agora mesmo, que concederam poderes para a classe burguesa no parlamento, limitando até a participação da aristocracia e da realeza. A burguesia inglesa era a mais poderosa do mundo, governando seu país ao contrário dos regimes aristocráticos do resto do continente. Para os operários era outra história, marcada por muita exploração. A classe operária surgia conjuntamente com as fábricas, graças ao cercamento de terras para a burguesia. Muitas famílias de camponeses foram expulsas e foi esse êxodo rural que expandiu os latifúndios, trazendo a mão de obra necessária para encher as fábricas nas cidades. Porém, os trabalhadores das fábricas viviam em condições precárias, com uma alta carga horária, uma remuneração irrisória e ainda sem nenhum direito garantido por lei. Essa tensão entre classes gerou muita revolta, culminando em movimentos como o cartismo e o ludismo. Para quem está achando complicado, respira fundo. Lembre-se que a qualquer momento você pode dar aquele pause esperto para baixar o mapa completo no link na descrição aqui embaixo. Aliás, no card aqui em cima tem outros vídeos dessa playlist para você continuar estudando. Continuando... Os luditas, como ato de protesto, invadiam as fábricas para destruir equipamentos. Por isso eram conhecidos como os quebradores de máquinas. Já os cartistas tentavam conseguir direitos através da política. Eram as cartas do povo. A expansão da Revolução Industrial se deu em três fases. Na primeira, em meados do século XVIII e início do século XIX, ela se estendeu da Inglaterra até a França. E o principal combustível era o carvão. Na segunda fase, já no final do século XIX, as máquinas se espalharam para o resto da Europa, Estados Unidos, Japão. Assim, sendo o principal combustível, o petróleo. E começavam a usar os motores a combustão. Inclusive, o neocolonialismo ou imperialismo ou o domínio das potências capitalistas sobre regiões consideradas mais atrasadas do globo só foi possível com a ascensão econômica e militar trazida por essa fase da Revolução Industrial. E a independência desses países só começaria a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial, acredita? Na terceira e última fase, já no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, a Revolução se expande para outras regiões do mundo, trazendo tecnologias de massa ainda hoje presentes no nosso dia a dia. Aliás, muitas coisas presentes no nosso estilo de vida são consequências dessa Revolução, que começou lá na Inglaterra no século XVIII e nunca mais acabou nela, tá aí até hoje. A grande importância da industrialização foi tornar os métodos de produção mais eficientes que os conhecidos na época. Passamos a produzir mais em menos tempo e com maior qualidade. As mercadorias ficaram mais baratas por estarem sendo produzidas mais rapidamente, o que também estimulou o consumo, abrindo portas para a onda de consumismo que começou a se estabelecer principalmente a partir da terceira fase da Revolução. Todo esse processo de Revolução que a gente acabou de ver aumentou o quê? Aumentou o crescimento desordenado das cidades, assim como a poluição ambiental no mundo inteiro, ameaçando, inclusive, o futuro da vida na Terra. Tcharam! Mas isso é uma outra história que vai envolver ambientalistas, geógrafos, biólogos, beleza? Agora ficou mais fácil entender, né não? Para quem ainda está com dúvida, assiste de novo e de novo quantas vezes você quiser. Ou então deixa seu comentário aqui com a gente, valeu? E o mapa completo? Está esperando o quê? É só clicar no link da descrição e baixar essa bênção direto para o seu computador. Aproveita e clique no card para ver outras dicas de estúdio do nosso canal. Para ficar por dentro desse conteúdo gratuito, siga o Descomplica em todas as suas redes sociais. Hoje, desenhamos a dúvida da Isadora, mas na próxima semana pode ser a sua. Não vacile, compartilhe! É isso, galera! Fizemos aqui mais um Quer Que Desenhe! Até a próxima, estamos juntos!